Alguns acham que é preciso dinheiro para ter um carro turbo Eu já acho que precisa ter coragem Porque olha aqui, olha esse Gol 22.9800, turbo Se você tem sinusite, não pode comprar esse carro Tem só o pó aqui, pura doença Volante, tem esfoliante Olha aqui Banco esportivo com abas para te segurar nas curvas Segurar você, seu gordo Um pouco queimado, o passageiro gostava de fumar uns cigarros suspeitos O pomo do câmbio é old school, não tem a marcação das marchas Só para quem sabe tocar O painel em duas cores, só carro caro tem, só esportivo Por incrível que pareça, esse carro aqui Ele é mais bem acabado e tem mais porta-objetos Do que um Gol G4 que veio depois Ele também tem um som MP3 de 30 reais Comprou nesse carro, vem junto um bilhete da loteria E uma carteirinha para colocar seus documentos Os passageiros do banco de trás morrem A cada acelerada furiosa desse carro O coice é mortal Eles morrem, mas ficam bem, tá? Relaxa Tudo limpo aqui Todos os itens obrigatórios Tudo aqui É bom que faz um barulhão bonito Stepzão bonito Uma marca aqui, ó, super famosa Origem duvidosa, Westlake Que isso, meu Esse é o motor da fera 1.016 válvula, 110 cavalos de potência Tá consumindo 1 litro de óleo a cada 200 quilômetros Muito econômico Tchau 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 Tchau